Vamos lá, porque vai começar a cerimônia de encerramento e vamos ver aquilo que eles prepararam. Vai ter muito mais cara de Brasil, hein? Vamos ter 100 ritmistas da Escola de Sama Grande Rio, vamos ter passistas, vamos ter porta-bandeiras, nós vamos ter Shakira, nós vamos ter Carlinhos Brown, nós vamos ter Ivete Sangalo, nós vamos ter o gigantesco guitarrista Carlos Santana. É uma festa realmente da latinidade. É muito bacana. Vamos ver, vamos esperar para ver o que acontece. E cada boneco desse justamente simboliza esses quatro sentimentos ligados ao futebol. Esse é a paixão, a paixão pelo futebol. São os quatro grandes bonecos, percebem-se pelo coração ali. Esse boneco é a paixão pelo futebol, eles serão focalizados. Nós vamos ter a solidariedade, a diversidade e a liberdade. E vamos ouvir, vamos começar a ouvir então. Os ritmistas da Grande Rio, comandados pelo mestre Tiago. A invocada, como é conhecido. Nós temos 100 ritmistas. Várias. Cada casal desse de mestre de sala e porta-bandeira representa um país. Na verdade, são 30 países. Exato. Porque os dois finalistas são à parte. Devem aparecer depois. E eles estão por ordem alfabética em inglês. Os mestres de salas, as porta-bandeiras. Aí você está vendo a Argélia. Fez bonito contra a Alemanha, hein? Muito bonito. Dois a um no sufoco, na prorrogação. Vizinho para a Alemanha, hein? Veja. Veja. Vizinho para a Alemanha. E agora sim os dois finalistas E agora aparecendo os dois finalistas Uniformizados Aí não temos Não temos como então Com a roupa normal do mestre Sala Mas uniformizado com os uniformes Que as duas seleções vão usar Daqui a pouco a partir das 4 da tarde Quando o Brasil inteiro Vai curtir na Globo a grande decisão da Copa do Mundo É uma festa voltada para o futebol Mas voltada muito para essa coisa Do ritmo brasileiro E da festa brasileira mais conhecida Internacionalmente que é o carnaval Acertaram mais a mão dessa vez Sem dúvida nenhuma Porque em relação a abertura Quando ficou tudo muito simbólico É muito fácil entender Quem queria ter na cabeça Aquilo que criou O mais difícil é conseguir passar Para as pessoas Para que as pessoas do mundo inteiro entendam E aí nós temos As passistas Todas elas em dourado Fazendo claro uma referência A taça que estará em disputa daqui a pouco A taça da FIFA E no centro A porta-badeira Da Grande Rio Verônica Lima Verônica Lima E ela representa O prêmio maior Desta Copa do Mundo Com esta vestimenta Ela representa O prêmio maior Desta Copa do Mundo Está sendo ali cultuada Exatamente pelos adversários Por aqueles que vão Já vai ao alto do palco A união centro do campo Sendo cortejada Porque O mestre Sala Corteja sempre A porta-badeira E eles são jogadores de freestyle São atletas E agora eles vão começar então A fazer O show particular Tentando Convencer A figura da taça É o Kevin Siqueira É um Iago Vitorini Um representa a Alemanha Outro representa a Argentina Devem estar nervosos Claro Muito nervosos Esse mestre brasileiro No final Esse mestre aí Está mandando bem Esse argentino Começou melhor Vamos ver o alemão Olha ele aí É muito bacana Essa coisa Da referência Que o mestre Sala Tem com a porta-badeira Eles estão ali Tentando cativá-la Não em cima Daquele piso plástico Deve ser muito fácil Não é? E a pressão É A gente falou muito Em pressão Nessa Copa do Mundo E eles dois ali também Estão tendo que Aguentar Essa bola vai rolar E agora nós vamos então Ao início do show musical E o show musical Começa com Carlinhos Brown e Shakira Na rede Olá, olá . 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 Let's go! É isso que o quê? Can you feel it? La, 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 la 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 How dare you Is it true that you wanna Then act like you mean it The whole world is watching Não goste de se sentir saudades E aí nós já vamos para a passagem, tivemos Shakira e Carlinhos Brown. A Shakira, que é colombiana, ligada ao futebol, casada com o jogador Piquet do Barcelona e da seleção espanhola, disse que a Copa de 2010 deu a ela essa felicidade de conhecê-lo e acabar se casando com ele. Estão tão ligados ao futebol que o filho dele chama-se Mila, como um Mila da Itália. E o Carlinhos Brown dando o show dele. E agora nós já vamos para uma outra passagem. Shakira disse mais que o segundo idioma dela foi o português. Ela aprendeu a falar português antes de falar inglês. E aí nós já temos agora Wycliffe e chegou o gênio. Todo respeito a Carlos Santana. O Alexandre Pires está ao lado dele, agora nós temos Wycliffe, Alexandre Pires e Carlos Santana. E a música se chama Dar um Jeito. Com esses no palco, é fácil de dar um jeito. E você não pode estar aqui, mas o coração está me sentindo. E você se chama Dar um Jeito. Então, você se chama Dar um Jeito. Amém. 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 o brasileiro Alexandre Pires e agora a guitarra mágica de Carlos Santana. Maravilha! Maravilha! Tivemos, portanto, um músico do Haiti, haitiano, um brasileiro, um mexicano, que é Carlos Santana. Tivemos a colombiana Shakira, o baiano brasileiro Carlinhos Brown. E vamos lá, vamos seguindo, porque vem ela aí. Vem chegando o Ivete Sangado. E ela entra de mãos dadas com o Fuleco, que é o nosso mascote da Copa. E o Alexandre Pires cantando o famoso samba do Neguinho da Beija-Flor, Domingo Eu Vou ao Maracanã. Ivete Sangado! Ivete veio para um poporri de músicas brasileiras. Acertaram a mão. Maravilha! 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 A música que vocês cantavam muito, o povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa que rolou em 2002. Essa música foi marcante, né? Ficamos durante a Copa de 2002 inteira cantando, logicamente após a conquista também, alguns dias ouvindo essa música. Vamos ouvir mais Ivete Sangalo. O que é lindo, o teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querido. Doce dos meus brejos, calor dos meus braços, perfume de jasmin. Chegou o meu espaço, cantando num pedaço, com a cor que não é fervor. E essa música no Maracanã já foi muito cantada, né? E agora sim as pessoas começam a se erguer nas arquibancadas e participar mais ativamente da festa. Meu Brasil, a gente te ama! A nós ter todos eles no palco. Casagrande queria que você falasse o que você sentiu de ver Carlos Santana dedilhar a guitarra mágica no Maracanã. Fiquei muito emocionado. A versatilidade do Carlos Santana como música é sensacional. Ele vai do blues ao rock and roll, passando pelas músicas latinas, músicas caribenhas. Quer dizer, ele tem uma versatilidade, uma musicalidade fantástica. É um dos maiores guitarritos na história. Vamos lá! Olha a Shakira ali! O Milan! Será que é o Milan? Não, mas não. É o Milan? É o Milan! É o filho dela pela Piquê. O samba do Salgueiro explora o coração. Brasil! 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 São Paulo! São Paulo! Brasil! Brasil! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! do Brasil realmente.